Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PMC. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. E através do método MPP, com certeza você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar problemas sobre estruturas lógicas de relações arbitrárias, um assunto muito recorrente aí nas provas de raciocínio lógico. E com certeza com o método a história será diferente, beleza? E para mostrar para você que estamos no caminho certo, coloquei um depoimento de uma aluna nossa que faz parte do grupo dos 5%. Olha que depoimento sensacional! Muito bacana esse depoimento! Então se liga, antes de começarmos, sempre esse motivacional, sempre colocamos aqui um depoimento para mostrar realmente que o método funciona. Então vamos lá! Olha, venham aqui deixar meus sinceros agradecimentos a essa dupla sensacional, Marcão e Renato. Pois com vocês aprendi a gostar de matemática e raciocínio lógico. Vocês fizeram o impossível acontecer em mim. Risos! KKKKKKK Agradeço e parabenizo a vocês pelo excelente trabalho, pela dedicação e pelo espírito de união e sacrifícios que colocam diariamente no trabalho que desenvolvem. Fiz o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Cada um de vocês contribuiu e muito para o meu bom desempenho na prova. Enfim, desejo muito sucesso na vida de vocês, sucesso para o crescimento do curso e inúmeras realizações. Observação, o método MPP, do método MPP, eu não abro mão. Danila Ramos, aluna do grupo dos 5%. Então, o que fica aqui com esse depoimento? Que não existe milagre, existe trabalho. Então nós desenvolvemos aqui um sistema de aprendizado que serve para todos. mesmo que você tenha tido uma base fraca, mesmo que você tenha tido ali aquela base, aquele hang-hang ali, que hoje está te fazendo falta, você tem dificuldades realmente com a matemática básica, ou até mesmo com as contas do dia a dia, cálculos do dia a dia, da sua vida pessoal. Se você é esse aluno, cara, aqui você terá um aprendizado de sucesso. Você terá, se você se dedicar, se você acreditar que é possível e seguir o passo a passo, você também consegue. Por isso que eu sempre falo nas minhas aulas, você precisa muito mais que um curso, você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. 95%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Apenas 5% é pago. E esse conteúdo pago é onde você vai aprender o método da íntegra. E esse método, pode acreditar, é para todos. Se você seguir ali o passo a passo, se você acreditar, você vai conseguir. Beleza? Então, toca aqui. Vamos lá. Simbora. Já falei um pouquinho. Vamos dar início agora à nossa aulinha sobre estruturas lógicas de relações arbitrárias. Um conteúdo que está lá no seu edital, que vai cair na provinha da PM Ceará. Então, família, sem quiri, quiri, corococó, vamos dar início à nossa aulinha. Beleza? Então, vamos lá. Está aqui. Estruturas lógicas de relações arbitrárias em poucos passos. Então, vamos lá. Como é que é esse tipo de probleminha, Marcão? Ele é muito recorrente. Toda prova de raciocínio lógico tem um probleminha desse. E começa sempre com essa ideia de associações. Você geralmente associa ali pessoas com alguma coisa. Por exemplo, Marcos, Renato e Portela. Um é professor, o outro é dentista e o outro é engenheiro. Um mora no Rio de Janeiro, outro mora em Minas Gerais e outro mora em Manaus. Então, é sempre assim, essa ideia de associação. E geralmente você associa pessoas com alguma coisa. E para facilitar a nossa vida, nós construímos uma tabelinha. A gente pega todas aquelas informações lá do probleminha e jogamos dentro de uma tabelinha. Então, eu organizei isso aqui em alguns passos para você. Tudo que eu acabei de falar, eu só dei uma arrumada ali. Mas a jogada é essa. Você vai olhar o probleminha, vai ver a associação e vai jogar aquilo ali dentro de uma tabela. A ideia é essa. Ah, Marcão, por quê? Qual o motivo de construir a tabela? Organização. Organização. A tabela é para organizar. Beleza? Então, está aqui. Tudo que eu acabei de falar, só que está ali bonitinho. Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Você vai ler o probleminha e vai identificar ali as associações. Você vai ler o probleminha e vai identificar ali as associações. Identificou as associações? Sem trocar muita ideia, você já vai montar uma tabela. Você vai pegar todas essas informações que você teve ali no texto e vai jogar dentro da tabela. Então, o próximo passo é montar a tabela. Aí, montou a tabela, acabou o probleminha. Tudo que for falado no problema, você vai jogando ali, vai sinalizando ali na tabela. O ok. O ok. Confirma. E o x anula. Marcos mora no Rio de Janeiro. Opa. Ok. Você vai validar essa informação. Você vai confirmar essa informação na tabela. Então, você vai marcar o ok naquela correlação. É tipo uma batalha naval. Marcos não é engenheiro. Opa. Você vai anular essa correlação. Então, você vai marcar o x na tabela. Você vai correlacionar lá Marcos com a profissão engenheiro e vai anular essa correlação. É assim. Então, resumindo a parada, para a gente já ir para o combate. Treino duro, jogo fácil. Qual é a jogada aqui? A gente vai ler o probleminha. Fez a leitura do probleminha. Qual é o primeiro passo? Identificar ali a associação. Eu vou associar pessoas com o quê? Beleza. Identificou ali a associação. Qual é o próximo passo? Jogar tudo dentro da tabela. Você vai montar uma tabelinha e vai jogar tudo dentro da tabela. Beleza? Então, vamos lá. Vamos sair desse lero-lero, desse blá-blá-blá. Então, está aqui. Treino duro. Jogo fácil. Então, a gente vai treinar. Coloquei aqui um exemplozinho para a gente treinar, para a gente amarrar isso daí. E depois, você já sabe. Treino duro, jogo fácil. Depois, vamos entrar aqui nas questões da FGV, nas questões de prova, tá? Está aqui o material bonitinho para você. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Começando aí o nosso treinamento. Vamos lá. Está aqui a questão, o exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos aplicar aqui a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe ali qual é o assunto, né? Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Em outras palavras, você já começa a interpretar a questão. Então, vamos lá. Aplicando aqui o método das marcações. Simbora. Três técnicos. Está aqui, Amanda, Beatriz e Cássio. Trabalham no banco. Um deles trabalha no complexo computacional, outro na administração e outro na segurança do sistema financeiro. Não, respectivamente. A praça de lotação de cada um deles é São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Sabe-se que. Então, só no iniciozinho ali da questão, eu já sei que é um probleminha de associações lógicas. Ele está associando. Só com as marcações, só com essa leitura inicial, eu já sei que está rolando ali uma associação. Ele está associando ali as pessoas com o trabalho e está associando as pessoas com a lotação, com os lugares. Então, só com essa leitura inicial, só com a aplicação do método dos 50, eu já sei que o probleminha é de associações lógicas. É um probleminha de relações arbitrárias, que está lá no nosso edital. Sacou a parada? Então, eu já sei que é um probleminha de associações lógicas. Mas vamos lá, seguindo aqui com a vida. Sabe-se que. Então, família, qual é a jogada aqui? Tem aluno que é bom de interpretação. O cara olha aquilo ali e já sabe ali, já consegue ali desenrolar o problema. Mas como a maioria tem dificuldade, qual é o método que a gente desenvolveu? Qual é a dica para esse tipo de questão? É você montar uma tabela. Porque quando você monta a tabela, você não se perde. Porque tudo que for falado no probleminha, a gente vai sinalizar na tabela. Então, está aqui. Está aqui os itens e está aqui a tabela. Beleza? Então, eu vou montar aqui a minha tabelinha. Legal? Como é que eu vou montar a minha tabelinha? Vamos lá. Na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas. Eu gosto de colocar sempre o nome das pessoas. Então, quais seriam as pessoas aí do probleminha? Que foram mencionadas aí no probleminha? Amanda, Beatriz e Cássio. Só que eu vou associar essas pessoas com o que? Eu vou associar essas pessoas com o trabalho. E vou associar essas pessoas com a lotação, com os lugares. Legal? Fazendo a leitura do texto, essas pessoas trabalham aonde? Uma trabalha no complexo computacional, a outra trabalha com a administração e a outra trabalha no sistema financeiro. Beleza? Então, esse seria o trabalho. É isso? Agora, eu também vou associar essas pessoas com a lotação, com os lugares. Mas, na leitura do problema, a gente sabe que um é de São Paulo, um é do Rio de Janeiro e o outro é da onde? De Porto Alegre. Beleza. Montei ali a minha tabela. Agora, eu tenho que voltar lá no texto para saber como eu finalizo ali a minha tabela. Como é que vai ficar ali a minha tabela. Então, voltando lá no texto. Vamos lá. Primeira afirmação que ele faz. Está aqui. Fazer aqui tranquila. De uma forma muito tranquila para você entender. Porque é muito fácil esse tipo de problema. Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Opa! Eu tenho que confirmar essa informação na tabela. Cássio trabalha no sistema financeiro. Aí, eu vou correlacionar. Linha e coluna. Ok. Cássio trabalha no sistema financeiro. Legal. Só que quando eu marco o ok, já é automático. Eu tenho que anular a linha e a coluna da correlação. Então, eu vou anular aqui a linha e a coluna da correlação. Como eu estou correlacionando a parte do trabalho, eu só vou cancelar a linha e a coluna do trabalho. Eu não cancelo aqui do lado da lotação. Cuidado. Cuidado com isso. Você só cancela a linha e a coluna na parte que você está analisando. Que é a parte do trabalho. Ficou claro isso? Então, Cássio é do sistema financeiro. Ok. Marquei ali na tabela. Legal. Marcou o ok? Já é automático. Manta MPP. Eu tenho que anular a linha e a coluna. Mas você só vai anular a linha e a coluna da parte que você está analisando. Que é a parte ali do trabalho. Ficou claro? Beleza? Então, vamos lá. Seguimos aqui com a próxima afirmação do probleminha. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Então, qual é a conclusão lógica que eu chego disso aí? Que essa pessoa aí não é o Cássio. Concorda comigo? Porque o Cássio trabalha no financeiro. Então, a pessoa da administração está em São Paulo. Qual é a conclusão lógica que eu chego disso? Que o Cássio não está em São Paulo. Então, eu tenho que anular essa correlação. Cássio não está onde? Em São Paulo. Beleza? Mas, vamos lá. Tem mais uma informação ali. Mais uma afirmação ali do probleminha. Amanda não está em Porto Alegre. E não trabalha na administração. Então, eu tenho que anular essa correlação. Amanda não está em Porto Alegre. E não trabalha na administração. Eu tenho que anular isso daí. O não anula. Não é isso? Então, Amanda não está em Porto Alegre. Não é isso? Amanda não está em Porto Alegre. E não trabalha com a administração. Eu vou anular aqui. Ela não está em Porto Alegre. E não trabalha com a administração. Aí, vamos lá. Começa a aparecer uns buracos na tabela. Pensa comigo. Se a Amanda não trabalha na administração e não trabalha no financeiro, o que sobrou para a Amanda? O complexo computacional. Então, com certeza, a Amanda trabalha no complexo computacional. Então, eu tenho que confirmar. Eu tenho que validar essa informação. Aí, eu marquei o OK ali na tabela. Só que, quando a gente marca o OK, o que eu falei para você? Tem que anular a linha e a coluna. Porque, nesse tipo de probleminha, não acumula. Então, se ela trabalha no complexo computacional, ela não pode trabalhar em outra área. Então, por isso que anula. Então, sempre que você marcar o OK, tem que anular a linha e a coluna. Beleza? Então, anulando aqui a linha e a coluna. Linha e coluna. O que sobrou aqui para a Beatriz? A administração. Olha o buraco que sobrou aqui para ela. Sobrou a administração. Então, eu tenho que confirmar isso daqui. OK. Então, Beatriz trabalha na administração. Só que, lá no probleminha, ele falou o seguinte. Que a pessoa que trabalha com a administração está onde? Está em São Paulo. Então, eu tenho que confirmar isso daqui. A pessoa que trabalha com a administração está lotada em São Paulo. OK. Essa pessoa é a Beatriz. Só que, quando eu marco o OK, já tem que estar na cabeça. Eu tenho que eliminar linha e coluna. Então, eu vou eliminar aqui. Linha e coluna. Linha e coluna. Beleza. Sobrou o que para a Amanda? Qual é a lotação que sobrou para a Amanda? Rio de Janeiro. Marco o OK. Você vai eliminar linha e coluna. O que sobrou com o Cássio? Porto Alegre. Acabou. Finalizei a minha tabela. Qual é a ideia da tabela? Organização. Olha como tudo está mais organizado. O que for perguntado aqui, você vai responder. Olha. Amanda. O que você pode falar da Amanda? Ela trabalha no complexo computacional e está no Rio de Janeiro. Olha como está tudo organizado. Beatriz. Ela trabalha na administração e está em São Paulo. O Cássio trabalha no financeiro e está onde? Em Porto Alegre. É isso aí. É isso que eu falo. Você precisa muito mais do que um curso. Você precisa de um método. Então, tudo aqui no Matemática para Passar tem um método. Tem um caminho. Tem um passo a passo para você aprender. Por isso, que mesmo que você tenha uma base fraca, com o método MPP você vai conseguir. Por quê? É treinamento. É prática. É prática. Lá no curso que a gente tem na Polícia Militar do Ceará, é muito exercício, é muita prática. Então, você vai praticar bastante ali no curso teórico. E quando chegar na prática, que é o nosso curso de exercícios, o CECS, FGV e os simulados, você já vai estar como? Lá em cima. Lá no topo. Tudo é um processo. Primeiro a gente treina, para depois a gente jogar. O aluno não entende isso. Ele já quer jogar. Por isso que ele se machuca. Cadê o curso de exercícios? Cadê o simulado? Já está tudo lá. Mas você vai fazer o que lá, cara? Você tem que aprender primeiro. Você pensa que sabe. Você sabe alguns assuntos, mas você não sabe. Na verdade, você não sabe. Aí você vai chegar lá no curso de exercícios, que é o que a maioria faz, e vai tomar na cabeça. Por quê? Não segue. Não segue um passo a passo. Acredita em milagre. Milagre não existe. Então é isso aí. Primeiro a gente treina, para depois a gente jogar. Cadê o curso de exercícios? Esse aqui já... Está lá. O curso está lá. Mas antes do curso de exercícios, você tem que treinar. Você tem que passar ali pelo curso teórico. Que é onde você vai consolidar ali. Você vai consolidar ali o método e quando chegar na parte dos exercícios, você vai brincar. A parte dos exercícios é essa daqui. Das questões de prova. Mas o aluno inverte. Ele inverte. Ele começa. Ele quer começar lá pelos exercícios. Por isso que chegar no topo, chegar no sucesso é para poucos. Porque tem um processo aí e as pessoas não estão dispostas a cumprir esse processo. Mas vamos lá. Montamos aqui a nossa tabelinha. Ainda te dei aqui um bisu. Agora vamos lá. Eu tenho uma ideia com você. Para o seu bem. Lembre-se disso. Para o seu bem. Agora vamos lá para a questão. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo tranquilo. Vamos lá. Item 1. Cássio está lotado em Porto Alegre? Vamos lá. Isso é verdadeiro ou falso? Coloca aí no bate-papo. Cássio está lotado em Porto Alegre? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Aqui. Ele realmente está em Porto Alegre. Isso é verdadeiro. Beleza. Item 2. Vamos lá. Amanda trabalha no complexo computacional. Amanda trabalha no complexo computacional. E está lotada no Rio de Janeiro? Vou analisar. Coloca aí no bate-papo. Vou te dar alguns segundinhos. Vou até molhar aqui a palavra. Está demorando muito. Já está tudo ali. E aí? Amanda trabalha no complexo computacional. E está lotada no Rio de Janeiro? Verdadeiro. Ela trabalha no complexo. E está lotada no Rio de Janeiro. Isso é verdadeiro. Deixa eu ver se cortou ali ou não. E o último item. Vamos lá. Beatriz está em São Paulo? Beatriz está em São Paulo? Sim. Está aqui. Beatriz está em São Paulo. Verdadeiro. Então, esses três itens estão o quê? Corretos. Eles são verdadeiros. Agora, eu quero falar com você. que está se preparando para a PM Ceará e quer realmente ser aprovado. Quer realmente mudar a história da sua vida. Está aqui o nosso curso específico para a PM Ceará. Esse curso, ele está com quatro bônus. Um desses bônus é um curso de exercícios focado na FGV. E o outro bônus, que também é muito importante, são cinco simulados interativos. Estou falando de dois bônus. Temos quatro. Além de todo o curso teórico, você está levando quatro bônus. Vou falar de todos eles para você. Vamos lá. Você vai levar um curso de exercícios, um SEX FGV. Você vai levar cinco simulados interativos que retratam a realidade da prova. Porque as questões são temporalizadas. Você vai ter 30 minutos para resolver o simulado. Quando acabar o tempo, vai travar o sistema. É como se fosse o fiscal. Então, você vai ter aquela adrenalina de prova, aquela sensação real que você está fazendo a prova. E no final vai sair o teu percentual de acerto. Enfim. E abaixo de cada simulado tem a correção. Nós corrigimos todos os simulados, obviamente. Você vai levar um e-book com questões comentadas e separadas por assunto. E o último bônus é incalculável. Eu não ia falar de todos, não. Mas eu gosto de falar. Porque realmente é sensacional. O último bônus é incalculável. Dobramos o prazo do seu curso. O prazo do seu curso agora é de um ano. Era de seis passamos para um ano. Então, é incalculável. Para mim, todos esses bônus são incalculáveis. Então, se nós somássemos tudo, tudo, tudo que nós oferecemos, realmente o valor seria uma coisa bem estratosférica. Mas o preço está mega acessível. Se você ficou interessado e quer saber de valores, enfim, quer mais informações, entre em contato com o Juno. O interesse é seu. E o interesse é exclusivamente seu. Então, se você quer dar o passo para o próximo passo, quer ter acesso a algo exclusivo e de qualidade, vem estudar com a gente. Entre em contato aí com o Juno. Tá? Ó, o número dele. Eu sempre coloco aqui na telinha. Ele está colocando aí no bate-papo, mas eu coloco sempre na telinha. 021-9702-99443. Aí você manda a mensagem, eu quero PM Ceará. Tá legal? Beleza? Eu quero PM Ceará que ele vai te ajudar aí e vai esclarecer caso você tenha qualquer dúvida. Beleza? Então, está aí agora com você. Legal? Agora vamos falar das questões de prova da FGV. Essa parte aqui das questões de prova, ela é exclusiva para os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%. Daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vai estar lá no seu curso. Aí você vai entrar lá na área do aluno, vai procurar lá a disciplina Aulas do YouTube. Vai estar lá para você maratonar essa parte exclusiva. Então, é mais um bônus. Se você for analisar assim, na verdade, são 5 bônus. Porque esse aqui é exclusivo para você que é aluno e são questões da FGV. Então, você tem o SEX, você tem os simulados e você tem mais esse conteúdo aí que nós estamos colocando. Então, você tem aí no seu curso várias questões da FGV para você detonar. E mais as questões do curso teórico. A ideia é que você comece lá, você maratona, vai lá, resolve essas questões e depois você volte lá para o curso teórico para pegar o curso desde o início. Então, são várias questões. E se você seguir, como eu falei, o passo a passo, você vai conseguir, com certeza, ser aprovado. Legal? E vamos lá, para a gente finalizar, se você quiser, se você quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações, entre para o grupo VIP da PM Ceará. O Júnior está colocando aí o link. Daqui a pouco, vamos disponibilizar para você que assistiu a aula, o resumo, com todas as minhas anotações. E agora é a nossa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não é um gasto, é um investimento. E com o teu primeiro salário de polícia, cara, você vai pagar esse investimento aí tranquilamente. Eu dou sempre o exemplo da Coca-Cola. Quando você vai almoçar, você vai fazer um lanche, você pergunta o preço da Coca-Cola? Não. Você vai lá e compra. Por quê? Você sabe que é um produto de qualidade. A mesma coisa acontece na educação. A mesma coisa acontece no concurso público. Vai chegar uma hora que você vai ter que investir na tua carreira de estudante. Mesmo que não seja aqui. você vai ter que fazer esse investimento. Para você dar o próximo passo, você vai ter que fazer esse investimento. Legal? Então é isso aí. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família. Abraço.